Como ela era linda, meu Deus Mantinha da neve a cor Mas num moreno sobrante Grilhavam ralhos de amor Ledo o rosto mais fumou Da trigueira cora linda De anja aposta Dos labos breves Corre para cravina Em caminho roubo esgatado Tinha os dentes distantes Doce a voz qual nunca ouviram Dois barros matidos Seus engenhos pensamentos São de amor juras constantes Entre as nuvens das pestanas Tinha dois atos brilhados As madeixas crispa cínicas Sobre o seio lhe pendiam Onde os cachos pomos de ouro Amoroso se escondia Tinha o couro acidentado Era um corpo uma pintura Em peito palpipante O sacário de ternura Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah A limpeza alma Roça ingela Por a brisa embalada Ao domínio das alvas estrelas Ao nascer da madrugada Quis beijar as mãos divinas Afastou mas não foi sempre Os céus pões de rojo Pus-me Tanto pode o amor atento Não te afaste de suplico És o peito rainha Não te afaste neste peito Tens um trono, uma gatinha Viva as próprias a tremer Como treme a flor goçã Embalado as níveis gotas Dos orvalhos da manhã Tanto pode o amor atento Quis beijar as mãos divinas Qual a rama enlangecida Comida sensativa Suspirando ela murmura Ai senhor eu sou petiva Eu mas costa foi-se embora Calda tá da aula rebol Foge a sombra de uma nuvem Ao cair a luz do sol Não te afaste de suplico És o meu peito rainha Não te afastes neste peito Tens um trono, uma gatinha Tanto pode o amor ver Quis beijar as mãos divinas Afastou mas não consigo Os seus pés no rosto pôs-me Tanto pode o amor ardente Não te afaste de suplico Tinha o volvo acidental Era o cor de uma pintura E no meio do mal pintura Um sacralho de tortura E peda alma forte e gela Pela brisa empalada Ao dormir nas estrelas Ao nascer da madrugada Quis beijar as mãos divinas Os seus pés de rojo pôs-me Não te afastes de suplico És no meu peito rainha Tens um trono por ratinha Deu-me as costas Fui-me embora Ao da tarde ou a rebote Foge a sombra de uma nuvem Ao cair a luz do sol Foge a sombra de uma nuvem Ao cair a luz do sol Não te afastes neste peito És no trono por ratinha Não te afastes de suplico És no meu peito rainha Malda rama enraxida Com viva sensativa Suspirando ela murmura A senhora eu sou cativa Quis beijar as mãos divinas Tanto pôde o amor ardente Limpida alma forte e gela Pela brisa empalada Tinha o colo acitanado Era o corpo uma pintura E no peito palpita Um sacro de ternura Um sacro de ternura Os cantos Pombos de morto Amorosos se escondiam Sobre o seio rependia As másdeixas Cripas e negras Entre as nuvens Das pestanas Os seus ingénios Especamente São de juras Amor constante São de juras Amor constante Quis beijar as mãos divinas Afastou mas não consente Ao nascer a madrugada Era o corpo uma pintura É o seu 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 Amém. Amém. Amém.